Vamos lembrar aquelas coisas velhas Ô compadre, vem cá, o tom é o mesmo O tom é o mesmo, compadre Eu continuo o mesmo, só que meus cabelos caíram O que você quer com esse papo eu não sei Me paga um trago que eu deixava o meu Tudo que eu falo é piração, é bombagem Pois pra mim qualquer viagem é viagem Largado no mundo Eu vivo largado no mundo Largado no mundo E nesta tripe eu vou fundo Na minha cabeça eu ouso free again De esquina em esquina, sem vintém em vintém Mando mensagens quase sempre em vão Ah, eu sou tão, eu sou tão Largado no mundo Eu vivo largado no mundo Largado no mundo E nesta tripe eu vou fundo Pois Deus protege quem vive sem casa Pro bem dos homens fez a cobra sem asa De esquina em esquina, de vintém em vintém Eu entro em todas Sem sair do tom Sem sair do tom Chiquita bacana Aurora em Copacabana Largado no mundo Largado no mundo E nesta tripe eu vou fundo Largado no mundo Largado no mundo Eu vivo largado no mundo Largado no mundo Largado no mundo E nesta tripe eu vou fundo Hoje eu acordei com o sono Sem vontade de acordar O meu amor foi embora O meu amor foi embora E só deixou pra mim Um bilhetinho Todo azul Com seus garranchos Com seus garranchos Que dizia assim Tchup tchup tchurus Tchup tchurus Tchup tchurus Tchup tchurus Hoje eu acordei com o sono Com vontade de acordar Como pode alguém Ser tão demente Porra louca Inconsequente Ainda mais Vê o amor Com um abraço curto Pra não sufocar Vê o amor Com um abraço curto Tchup 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 tch dizia assim, Juchu vou me mandar, eu vou pra Bahia, talvez volte qualquer dia, o certo é que eu tô vivendo, eu tô tentando, o nosso amor foi um engano, é, hoje eu acordei um sono sem vontade de acordar, como pode alguém ser tão demente, porra louca, inconsequente ainda amar, ver o amor com um abraço curto pra não sufocar, ver o amor com um abraço surto pra não sufocar, hoje eu acordei com sono, e sem vontade de acordar, o meu amor foi embora, e só deixou pra mim, um biretinho, tomando açúcar, com seus garranchos, com seus garranchos, com seus garranchos, valeu, valeu, um beijo.